Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Eu começo perguntando aqui o seguinte, o presidente Lula, ele defendeu mais diálogo com a oposição. É caminho para uma boa governabilidade? Existe espaço para esse diálogo? Boa noite. Existe sim. Na verdade, nós, presidente Lula, já fizemos essa opção logo no início do governo. Na verdade, antes disso, quando em dezembro nós buscamos os mais diferentes partidos, inclusive os que não tinham apoiado o presidente Lula na eleição, e conseguimos em dezembro aprovar a PEC do Bolsa Família, aprovar a PEC da transição, ali já foi o resultado de um amplo diálogo que não foi bom só para o governo, não foi bom só para o presidente Lula, foi bom para a população, foi bom para o país. Não só se manteve os R$ 600, mas também foi acrescido R$ 150 por criança, R$ 50 por jovem, R$ 50 por gestante. Ou seja, hoje as pessoas estão recebendo um volume de recursos muito maior. Esse recurso está circulando, está chegando no consumo, impacta a indústria, impacta a agricultura. Não, por acaso, o Brasil teve agora o quarto maior crescimento de todo o mundo. Então há, sim, por parte do presidente Lula, por várias vezes, iniciativas para ajudar na articulação política, para buscar esse diálogo, inclusive com quem é e pensa diferente de nós. Essa postura de respeito é extremamente necessária para o fortalecimento, inclusive também, da democracia, tendo em vista que nós vivemos uma tentativa de golpe. O que aconteceu no dia 8 de janeiro, que agora é, inclusive, investigado pela CPMI no Congresso, não é um fato isolado, a instabilidade democrática no Brasil perdurou praticamente seis anos desde o golpe que tirou a presidenta Dilma. Então nós vamos seguir nessa ação de dialogar, de conversar, de procurar criar entendimentos, porque isso é bom para o governo, mas isso é bom principalmente para o país. Tem uma série de resultados, de entregas, que o governo já fez, reativando programas importantes, conseguindo avançar em áreas estratégicas. Falando agora sobre o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele deu vários recados, depois da aprovação da MP dos Ministérios, disse que o governo agora vai ter que andar com as próprias pernas. Eu pergunto, o governo estava preparado para ter Arthur Lira ali na presidência da Câmara? Olha, é um erro achar que as iniciativas, as decisões que são tomadas pela Câmara dos Deputados são de responsabilidade exclusiva ou até de responsabilidade maior do presidente Arthur Lira. Eu sou líder da bancada, da federação, tenho agora com mais frequência, todas as semanas praticamente acompanhado, sido convidado para participar na reunião dos líderes de todos os partidos, com o presidente da Câmara, com membros da mesa diretora, as decisões são tomadas ali de forma coletiva. Não há uma imposição individual do presidente, por mais que ele tenha, inclusive, essa possibilidade, em grande parte das decisões não há uma imposição individual do presidente. Claro que ele tem um papel, ele lidera, ele influencia, ele acaba, muitas vezes, verbalizando insatisfações, críticas, pedidos ao governo. Mas é assim em todo mundo. Se a gente for olhar os parlamentos de outros países, se a gente for olhar o que acontece nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais de vereadores, o presidente acaba tendo, no legislativo, um protagonismo. E, muitas vezes, essa possibilidade, que eu acho saudável, de um diálogo direto com o chefe do outro poder, com o chefe, seja do executivo, no caso do presidente Lula, ou até mesmo do judiciário, do Supremo Tribunal Federal, como já aconteceu outras vezes. A população brasileira precisa entender e encarar isso com naturalidade. E, é claro, com o devido acompanhamento, nós temos que agir sempre com transparência e estar sujeito a cobranças, a críticas e ao regramento legal do país e não pode, de maneira alguma, ser ultrapassado. De qualquer maneira, existe uma série de críticas vindas de todos os lados no Congresso com relação à articulação política do governo. Qual a sua opinião, como líder do PT, inclusive, sobre a articulação política do Palácio do Planalto? Olha, no diálogo com os deputados e deputadas que compõem a nossa federação, são 81, eu me reúno com eles toda semana, Há também críticas, há insatisfações. É claro que a gente procura tratar isso de uma maneira muito serena, internamente, junto ao governo, ao conjunto dos ministros. Eu não acho bom a gente ficar pautando, às vezes, uma crítica mais áspera de maneira pública, porque isso acaba gerando uma série de desgastes que vão dificultar decisões no futuro. Mas é claro que partidos que são independentes do governo, partidos que são oposição, eles têm uma liberdade maior de fazer as críticas. Eu sinto que, pelo histórico do presidente Lula, ele trata isso com muita naturalidade, ele até verbalizou, falou agora, durante as últimas semanas, que é assim mesmo, que a democracia é assim. A crítica faz parte do processo democrático, da liberdade que cada deputado e deputada tem, que cada partido tem. O que nós estamos buscando, na verdade, é que as pautas prioritárias para o país não sejam atrapalhadas por essas diferenças, por esses problemas de relação política. Por exemplo, acabamos de votar agora o novo regime fiscal sustentável. Uma medida, uma ampla maioria de apoio na Câmara dos Deputados, depois também do Senado, ela vai dar mais condições de manter equilibradas as contas do país, do Brasil continuar diminuindo a inflação, da gente poder continuar retomando o crescimento, o emprego, a renda, que é o que é importante para quem está nos assistindo. Ela vai permitir continuar crescendo investimentos, despesas, mas sempre abaixo do crescimento da receita, que também é uma tarefa, é um grande desafio para esse momento. A aprovação dessa medida contou com o apoio não só da base do governo, mas de partidos independentes e até de votos da oposição, em especial do PL, que é o maior partido e é o partido do ex-presidente. Essa medida vai ser e está sendo boa para o país. Inclusive, nós vamos usar ela para insistir na luta maior, que é a redução dessa taxa de juros criminosa que hoje o Brasil está submetido. Quem está nos assistindo, um pequeno e médio empresário, um hotel grande, um pequeno e médio grande agricultor, um cidadão que tem que tomar crédito, sabe que isso é uma situação inaceitável. Então, eu acho que o Congresso, a Câmara, tem maturidade, sim, vejo isso nos líderes, no presidente da Câmara, de separar assuntos que são de interesse maior do país. Eu vou lutar e trabalhar muito, por exemplo, que a reforma tributária, ela não seja contaminada por essas diferenças políticas e por esses possíveis problemas de articulação, que também são muito comuns em início de governo. Eu, no Paraná, na minha cidade, em Cruzeiro do Oeste, fui prefeito duas vezes, eu era muito jovem, e eu tive muita dificuldade no início. Depois, num certo tempo, a coisa deslanchou, as relações ficaram bem azeitadas, bem articuladas, e tive êxito, fiz uma gestão lá premiada como prefeito e acabei, inclusive, virando deputado federal em 2010 por causa disso. Então, é natural, no início de governo, com uma equipe nova, gente que não estava no jogo da política, às vezes, há 5, 10, 12 anos, o último governo do presidente Lula terminou em 2010. Então, isso é um tempo que exige agora uma certa adaptação, mas vai dar certo. Eu estou otimista, está sendo trabalhoso, a gente deve se dedicar muito, reuniões até de madrugada, vai dar certo. O país vai engrenar, a Câmara e o governo vão cumprir o seu papel. Na sua opinião, deputado, o que foi que aconteceu, então, nesse intervalo entre o último mandato do presidente Lula e o de agora, o terceiro, para que tenha havido essa mudança na relação com o Congresso, porque a gente sabe que o governo tinha uma relação bem diferente antigamente. O governo conseguia ter mais facilidade para aprovar as suas pautas e agora, a dificuldade que se apresenta é a tamanha que a gente tem dito que a semana que passou foi uma semana pesadíssima em Brasília. Você tem toda a razão. Mudou muito, está bastante difícil. Hoje, o Congresso Nacional tem um poder muito maior sobre um conjunto de assuntos, inclusive, sobre a execução do orçamento, que é sempre um assunto ali que é numa relação próxima o executivo e o legislativo, porque é o governo federal que propõe o orçamento, mas, ao mesmo tempo, a lei impõe que é o legislativo, é o Congresso que aprova o orçamento, inclusive, fazendo as emendas, fazendo as mudanças e fazendo as alterações. O que aconteceu nos últimos anos, em especial nos últimos quatro anos, também criou essa dificuldade maior, porque o presidente anterior, ele simplesmente abandonou o governo, abriu mão de governar, não cuidava da execução orçamentária, não tinha programas que pudesse impactar na saúde, na educação, no social, a vida da população. O orçamento ficou entregue ao Congresso para que o Congresso fizesse do jeito que bem entendesse e não havia um critério, não havia nem a transparência, tanto é que vocês mesmos da imprensa chamavam de orçamento secreto, isso teve fim, era um compromisso de campanha do presidente Lula, houve uma decisão do judiciário e não há nenhum movimento do presidente Lula para voltar àquele modelo antigo. O presidente Lula deseja e está implantando um modelo novo que é de respeito, que é de diálogo, que é de permitir que o Congresso participe e influencie a execução orçamentária, mas dentro de critérios e dentro de um princípio de legalidade e transparência e ninguém pode abrir mão, ninguém pode aceitar que seja diferente. Eu entendo que o governo tomou do ponto de vista da articulação política já lá em janeiro, inclusive com a condução já do ministro Alexandre Padilha, que eu considero muito preparado e competente, o governo tomou decisões acertadas. O que o governo decidiu em janeiro? E os reputados, o Congresso, iam poder influenciar na execução orçamentária. É porque é assim no mundo todo e é só assim que dá certo. O governo decidiu fazer uma composição de governo ampla, trazendo para ocupar cargos de ministros, de secretários, cargos importantes, até mesmo quem não esteve na campanha do presidente Lula. O governo decidiu que os programas, as soluções para o país iam ser combinadas previamente, antes, com o Congresso Nacional, com os deputados e com os senadores. E o governo decidiu integrar as ações nos estados, inclusive com agendas, com atividades de ministros, todos os deputados e deputadas que quiserem ajudar o Brasil, independente de questão ideológica e questão partidária. Onde está o problema? Não é nessas decisões, é na velocidade, na amplitude e na previsibilidade com que elas estão acontecendo. A crítica que eu ouço é de lentidão, de uma amplitude muito pequena nessas ações e muitas vezes de uma incerteza que ninguém sabe quando vai acontecer, por que vai acontecer. O ministro Alexandre Padilha, o líder Zé Guimarães, os demais ministros agora, de uma maneira que a gente sabe disso, estão comprometidos a alterar isso e essa é a determinação do presidente Lula, da velocidade, amplitude e previsibilidade nas ações e nas decisões que envolvem o Congresso Nacional e os deputados e deputadas. Outra medida comumente usada por governos anteriores também e que foi tentado ser usado nesse é a distribuição dos ministérios ainda mais num governo de frente ampla como a gente sabe que esse é formado. Só que a distribuição desses ministérios não foi suficiente pelo menos até agora para construir uma base mais coesa do governo no Congresso. O senhor acredita que havendo uma reforma ministerial isso possa mudar e o governo aí sim ter mais chance de aprovar projetos com mais segurança com mais tranquilidade dentro do Congresso? Olha, já há uma série de entrevistas publicadas do próprio presidente Arthur Lira de outros líderes partidários dizendo que não é cargos não é ocupação de ministérios que vai dar mais liga mais junção às relações políticas do Congresso com o governo federal. Eu percebo que está na execução orçamentária e na maneira como cada ministro se relaciona com os deputados e senadores a chave para uma engrenagem mais perfeita dessa relação política. Vou dar aqui um exemplo. Muitos deputados constantemente me procuram reclamam que ministros vão para os estados e nem sequer comunicam as bancadas das agendas e das atividades. Um outro ponto que eu vejo muita crítica e reclamação é de que algumas medidas são anunciadas e pegam o Congresso os deputados de surpresa sem ter a mínima ideia do que se trata. Para a gente voltar um pouco houve crítica até do presidente Lula a alguns ministros que estavam anunciando medidas sem sequer informar ao próprio governo ao próprio presidente Lula. Como eu disse isso são coisas pontuais não estou generalizando eu acho que o governo acerta na grande parte das suas ações tanto da relação política como principalmente da relação com o país. Nós estamos retomando ações de governo que hoje a população já reconhece. O salário mínimo ficou seis anos congelado ele foi esse ano pela primeira vez reajustado de novo acima da inflação com ganho real para a vida das pessoas a inflação está sendo controlada o papel que a Petrobras está tendo se a gente falasse um ano atrás as pessoas duvidariam a Petrobras está reduzindo os combustíveis e está reduzindo muito e está reduzindo todo o tempo sem dificultar a relação da empresa da Petrobras com os seus acionistas tanto é que as ações estão subindo então eu acho que há uma boa condição o país está recebendo resultados de uma boa ação de governo mas de fato a gente tem que ter preocupação e cuidado com a articulação política por exemplo eu vi que vocês colocaram aqui não caducar a medida provisória como a do Minha Casa Minha Vida quantas pessoas estão nos assistindo estão pagando aluguel podiam estar pagando agora a prestação da sua própria casa isso é um sonho de todo mundo e o Minha Casa Minha Vida é importante para retomar a geração de emprego aquecer a construção civil está em risco daqui duas semanas também a medida provisória do Mais Médicos quantas pessoas estão nos assistindo e às vezes precisa de um médico que não consegue porque mora numa cidade muito pequena ou porque mora num bairro da periferia de uma grande metade então essas soluções eu tenho certeza o Congresso independente dos problemas de articulação política não pode falhar com o governo não pode retaliar o governo que na verdade vai estar retaliando a população que está precisando dessas ações deputado deputado Zeca de seu líder do PT na Câmara dos Deputados obrigado por ter estado conosco aqui no especial de domingo boa noite para o senhor boa noite obrigado pela oportunidade uma boa semana a todos nós paz e saúde a todos nós